Para vocês, essa palmeira, essa é a palmeira Robelene, se você pesquisar aí, você vai ver a magnífica Robelene, ela é linda, olha só quantos cachos ela está preparando, quantos cachos vão abrir, dá só uma olhada na exuberância dessa palmeira, esse aqui está abrindo, mas olha que lindo, quando ela estiver toda aberta, eu vou estar mostrando para vocês, olha só como ela é maravilhosa, e do meu quintal, hoje eu quero mostrar para vocês, essas plantas grandes que eu tenho, essa é uma delas que enfeita o nosso jardim, nosso quintal, olha só, é maravilhosa, diz para mim, se você conhece ela, se você já conhecia, e então aí a gente aproveitou e plantou no caule dela, essas orquídeas, são tudo orquídeas lindas, que ainda não tem flor, mas assim que tiver, eu vou estar mostrando para vocês, e aqui no pé dela, a gente também plantou, esse tipo de espécie aqui, que se dão muito bem aqui, olha, tem essa aqui, que é a lágrima de Cristo, e agora a gente comprou essa nova, essa roseira, olha essa imagem, gente, olha essa roseira, ela é vermelha, com amarelo por dentro, eu achei linda, incrível, meus animaizinhos estão aqui, a gente vai filmar, eles já vêm, ela dando bom dia, boa tarde, né, pequena, está dando bom dia, minha linda, está bom dia então para a mamãe, põe a mão aqui na perna da mamãe, isso, bom dia, como é que você está? Está bem? É? Que joia que você é, né? É uma cachorra maravilhosa, então deixa eu mostrar para vocês o meu pé de cróton, olha o cróton, o tamanho dessa planta, gente, olha o cróton, o cróton, a gente podou ele, a gente podou ele, ele está tudo vindo, os brotos novos, ele era enorme, a gente fez a poda, né, e agora ele já está assim, ó, esse é o meu pé de cróton, que eu amo ele, né, esse é as plantas maiores que eu tenho, eu quero mostrar para vocês também a minha jade, a jade que eu tenho num vaso, olha só, o cróton é lindo, né, olha, vou lá, vou mostrar para vocês a jade agora, tá bom? Olha, olha a minha jade, olha o tamanho dessa jade, gente, ela é uma planta, ela tem, ela já tem cinco anos essa planta, é grande ela, ó, olha, uma planta bem adulta, olha a grossura do caule dela, olha, ela é linda, vou mostrar para vocês um outro vaso que eu tenho, é este vaso, este vaso aqui é a costela de Adão, ó, costela de Adão, é o nome dele, que linda, né, a costela de Adão, este aqui. Quero mostrar para vocês a palmeira, gente, ó, magnífica, magnífica essa palmeira, gente, olha isso aqui, olha isso, gente, olha como ela está exuberante, e essa palmeira aqui, ó, eu logo mais vou estar fazendo um outro vídeo para vocês, para explicar, olha só, a espécie dela, ela não é aquela palmeira comum, ela é aquela palmeira que ela dá galho, e ela está soltando aqui, ó, vou ver se eu consigo mostrar para vocês, aqui, ó, aqui ela tem um broto, ó, ó, aqui eu amarrei orquídeas, né, nela, mas aqui ela está soltando, ó, o broto dela, ó, e vai dar galhos, essa aqui é aquela palmeira que ela, ela fica bifurcada, ó, aqui tem mais, ó, ela vai, ela não dá só a muda dela lá na terra, lá embaixo, ela dá no caule a muda, ó, e daí a gente não vai tirar, e ela vai ficar aquela planta bifurcada, é linda, maravilhosa, isso era o que eu queria mostrar para vocês hoje, porque é incrível, é linda demais, olha só, essas plantas aqui, e daí eu tenho também esse pé de, quero mostrar o pé de hibisco para vocês, que ele me deu duas flores, agora, olha o tamanho, olha o tamanho, olha o tamanho, gente, desse hibisco, dá uma olhada aqui, ó, ó, eu tenho duas, né, duas flores, olha só, gente, e ele está prometendo dar mais, é maravilhoso, assim que ele tiver mais, eu tenho mais plantas ali que estão para dar flores, assim que tiver, eu trago para vocês essa novidade, tá bom? Vocês gostaram de dar uma olhadinha nas minhas plantas? Elas são, gente, maravilhosas, tá bom? Deixe o seu joinha, se inscreva no canal, e Deus abençoe cada um de vocês, fiquem na paz!